E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark O vídeo de hoje galera, tá muito, vamos tentar pegar aquela lula gigante novamente galera Vamos ver se a gente consegue melhorar aí, eu tirei os mascotes pra ver se dá uma ajuda, beleza? E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui galera, detectou o tesouro, pá, ima não, mega febre não, mascote gigante não Hipnotizar também não, isso aqui ó, essa parada aqui pode ser boa hein galera, parada de turba aqui ó Vamos colocar, 7 geminha aqui, isso aqui é coração de emoções, também não adianta isso aqui A armadilha também acho que não adianta galera, vamos lá, vamos ver se a gente consegue, agora vou só com esse tubarão aqui Pra ver se a gente consegue bater o nosso recorde lá, porque tá complicado, o cara tá complicado E vamos que vamos, galera, deixa o like de vocês aí, valeu, compartilha o vídeo Eu tô em viagem aqui, não consegui responder vocês, valeu galera Mas vamos que vamos, eu não coloquei aquela parada ali e aquela parada apareceu pra mim Olha, tá vindo ela lá embaixo lá hein galera, tá vindo ela lá embaixo lá, já vamos sapecar ela aqui ó Show, vá com turbo, beleza Vamos lá Show, mas tem que ser 3 né galera, tem que ser 3 Vamos lá Boa, 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 vamos ficar aqui pertinho dela aqui ó, já vamos comer as paradinhas aqui ó Come aí ó Opa, come mais um, come mais um Mas a parada fica levando a gente pra lá viu, comi 3 hein galera, comi 3, show de bola Vamos lá, vamos lá Beleza, come mais um aí, boa, boa só, mete o pé É, cadê, abre o olho, vamos ver Ih, bateu na gente Toma Pega a tartaruga aqui ó, pertinho dela aqui ó, beleza Show, vamos lá Desce aqui, desce aqui Beleza, ó, abre ela Bateu na gente galera, bateu na gente Toma aí ó, agora vamos ficar aqui pertinho aqui ó Quando a gente come as paradas aqui, enche a vida né Come aí ó Come outro Porra cara, comi dois só galera Comi dois, tem 1 minuto e 15 Rapaz, eu ainda vou melhorar nessa parada aqui ó Come aí, come aí Come, ô moleque, show Vai bater na gente ali, vai tirar bastante vida Boa Boa Ih, cufade Toma aqui a tartaruga aqui ó, ajudou É porque cara, beleza É complica aqui ó, porque Boa, batemos a terceira vez? Batemos, vamos comer as paradinhas aqui ó Beleza, come aí ó Eu não sei cara, o que tem que fazer pra comer mais rápido essas paradas aí Que o bichinho fica mastigando aquela parada ali e não consegue cara Vamos lá Boa Come aí, come aí Ih rapaz, tomou bem galera, tomou bem Tem uma paradinha ali, cadê? Mete o pulo, quase que pega a gente hein, quase que pega a gente Pegou a gente de novo aí Beleza, batemos na... Pega aqui a tartaruga Cara, não peguei a tartaruga Até a tartaruga ficar grande aqui perto da gente galera Até a tartaruga ficar grande aqui perto da gente aqui Opa, desce Mais um turbo aqui ó Beleza, acho que agora a gente tem que comer aqui ó Ih, tomou um porradão Vamos lá Caraca, sobe Pega aí Caraca, ela tá caindo Beleza, 14 falta muito galera Eu não vou conseguir não 2 minutos e 38 Beleza Come outro aí, come outro aí pra ficar top Come outro Caraca, comemos Ah moleque, show Aí sim hein Comemos dois rapidão Ah moleque Beleza Vamos meter o pé aqui que vai bater na gente Vamos descer aqui com o turbo Vamos descer aqui com o turbo Beleza Rebentamos aqui ó Vai bater ali ó Ela bate pro lado ali ó Pô, errei galera Ah, acertei, morri Vamos lá, vamos lá Vamos ver se não vai sumir hein galera Vamos ver se não vai sumir Ah, morri ali pertinho Beleza Show Caraca, rapaz Vai, o turbo tá travando aqui Show, ela bateu aqui em mim aqui Caraca, malandro Olha isso Ela só bate agora Tá agressiva Desce aí ó Come aí ó Come Caralho Para de mastigar E come o outro aí Puts, grilo Não deu galera Tá difícil Tá difícil Tá complicado Come ali Caralho Ela foi embora Come Come outro Mais um Mais um Mais um Hum Não deu Rapaz Estamos no caminho certo hein Estamos no caminho Come aí Come aí Come aí Caraca Não comeu Comeu de cima ali Beleza Vem pro lado aqui ó Que ela vai bater na gente Aqui Pega essa tartaruga Pra gente poder encher a vida aqui Hum Na hora que eu fui lá ó Pô só tá batendo hein Tá apelando hein Beleza Bate ali ó Vida tá baixa Vida tá baixa Come a paradinha aí ó Beleza Pegamos a geminha aqui ó Show Caraca Não vai mané Não vai ó Não vai Beleza Pegamos aqui ó Vamos ver se dá pra gente comer agora Come aí ó Mais um 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 Caraca Faltou um galera Faltou um Será? Vamos ver Vamos ver Pega ali ó Pega essa aí Pegamos Pegamos Show de bola Sobe aí ó Vai bater na gente Abre o olho Boa Agora nós destruímos ela Destruímos a Safada Show de bola galera 4 e 37 4 e 37 Vamos ver aí Se Nós fomos bem na fita aí Se não entrar propaganda Olha isso ó É o nosso recorde aí ó Era 4 Mais rápido foi 4 e 25 Nós fizemos 4 e 37 Não foi muito bom não hein galera Não foi muito bom não Vamos de novo lá Vamos tentar mais uma vez E vamos ver Vamos lá galera Vamos tentar a última vez aqui Vamos ver se a gente consegue baixar do Do 4 e 25 Vamos ver se a gente consegue baixar de 4 e 25 Para bater nosso recorde Pô cara Tá complicado cara Tá complicado demais Vamos lá Aí eu perdi a parada do Do turbo ali Agora já era Agora já era Não vai dar Mas vamos lá Vamos ver se a gente Consegue sem esse turbo aí ó Boa Já arrebenta a vista dela Já arrebenta a vista dela Pô caralho Bateu pro lado Me jogou pra longe ó Boa Pega ali uma paradinha ali ó Isso Isso aí Agora desce aqui Fica pertinho aqui Come as paradinhas aí ó Cara ele fica muito tempo mastigando Isso que quebra ó Isso daí que quebra ó Tá vendo Ah mas consegui Comer 3 Consegui comer 3 Pô cara Também 24 é sinistro né Com mais um aí ó Com mais um aí ó Comemos ali ó Show Vamos ter que descer aqui Vamos ter que sair Vamos ter que sair Pega a tartaruga ali ó Beleza Vai Boa Batemos Mete o pé aqui ó Sobe Pô ainda pegou a gente Cara É porque Boa Acertamos Fica aqui ó Pelo lado aqui Será que vai pegar a gente? Não pegou Vamos lá Boa Acertamos Acho que 3 vezes 3 vezes já Beleza Pega aí ó Pega aí Vai come Come Caraca moleque Pegou a gente Comemos só 2 Cara Aí não Quando come 3 Que é top né galera Não sei se vocês conseguem comer Numa jogada essa daí Comer 4 vezes Olha o bichinho Fica mastigando Cara Fica mastigando Comemos 2 agora Fomos bem na fita Fomos bem na fita Beleza Sobe aí Quase que acerta a gente Pega Boa Bate ali ó Uh Quase Toma Vai acertar a gente Ó Não acertou Beleza Boa Caraca Estou muito bem agora Galera Estou acertando aqui Sem tomar dano Vamos lá Vamos lá Come aí ó Come 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 Mais um Mais um Mais um Mais um Ia ser Ia ser top A gente Vamos lá Isso Isso aí galera Isso aí ó Abriu aqui ó Vamos pegar aqui ó Come aí ó Ah não Ah não Pô Não pode ser mole Isso Duas Mais um Mais um Mais um Mais um Três Caraca Top Olha rapaz 4 e 25 Tem que bater o record Aí hein galera Vamos lá Com mais um aqui Boa Mete o pé Mete o pé Mete o pé Hum Ainda acertou a gente Vamos lá agora Vamos lá Caraca Duas vezes Desce Que isso Que roubo Três vezes Pô Acertamos aqui Beleza Que roubo Hum Vamos morrer aqui ó Acertamos Agora vai Vai abrir ali Morremos aqui ó Vamos apertar logo Coisa ali rápido Vamos lá Hum galera Que isso O jogo roubou a gente O jogo roubou a gente Come aí ó Come aí Beleza Come ali Vai Comeu Opa Hoje Show galera Dezoito Pode conseguir comer mais dois agora Comer mais dois agora Acho que A gente ia conseguir galera Mais duas Come aí ó Show Come lá do de lá ó Mais um Mais um Mais um Mais um Mais três Caraca Não comeu Que isso Comemos galera Comemos ali ó Show de bola Rapaz Top Pega Pega Beleza Show Cara Vamos bater no olho dela Logo aqui ó Que estrago Que eu fiz no olho dela agora hein Que estrago hein galera Sobe Boa Ih moleque Isso galera Isso aí ó Tá morrendo ela Tá morrendo Come aí ó Come outro aqui ó Come Come Faltam dois galera Faltam dois Caraca 4 e 25 Será que vai dar Come aí ó Come outro aqui Come outro aqui Come Come Caraca Come Caralho Comeu Comi Comi galera Comi Não bate na gente não Vai Boa galera 4 e 17 Caraca Top demais galera Top demais Show de bola Conseguimos bater nosso recorde Vamos ver nossa colocação lá Show Show Tô pegando a manha galera Tô pegando a manha Deixa no comentário aí o recorde de vocês aí Vamos que vamos Olha isso 4 e 17 Nós baixamos aqui Vamos ver nossa colocação lá Show galera Chegamos aqui Vamos lá Vamos passar aqui Vamos ver nossa colocação Vamos ver nossa colocação aqui Vamos ver se nós melhoramos alguma coisinha Olha isso galera É Complicada Galera joga demais Valeu galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tamo junto Abração Fui